Olá meninos, olá meninos, mais um vídeo de nossa Lima de Sibianópolis. Vamos a um taco container ali no portão. Vamos comer um taco, umas cartazilhas, algo diferente. Isso aí, sai pianinho, sai pianinho, senão vai tomar um pau. Que manzueza da porra. Aqui entramos. Ah, isso aí. Ah, moleque. Eu só acho que eu não tô... Ai, acho que eu tô em garrafa dando uma onça aqui, senão você já vê, cara. Vamos chegar aí, fui. Isso aí, taco container. Aí, ó. Já voltamos. Isso aí, galerinha. Comemos um lanchinho dos mexicanos. Lanchinhos dos mexicanos no taco container no portão. Muito bom, recomendo. Muito, muito, muito bom, velho. Isso aí. Ótimo ambiente. Uma vista aí, ó. Então isso aí, talvez seja um vídeo e fui. Tchau, tchau, tchau.